Maria, Maria, o que cê tá fazendo ainda no chão? Pisada pela moral, sangrando e implorando, Acusada por gente de cabeça oval. Depois de tantos anos, Maria, Maria, ainda está aí, Chorando sua vergonha, Objeto de desejo de gente tão medonha. Levanta, guria, que a ética do teu salvador Ultrapassa em muito a moral do teu acusador. Levanta de vez e vê que o que vale é o amor, Vê que no medo ninguém pode rir feliz. Levanta e tem fé, Maria, Maria, Até que tudo, enfim, seja só singela acalmaria. Maria, Maria, é um dom, uma certa magia, Uma força que nos alerta, Uma mulher que merece viver e amar como outra, Qualquer do planeta. Maria, Maria, é o som, é a cor, é o suor, É a dose mais forte e lenta De uma gente que, quando deve chorar, Não vive, apenas aguenta. Uma gente que ri, quando deve chorar, E não vive, apenas aguenta. Mas é preciso ter força, é preciso ter raça, É preciso ter grana, Sempre quem traz no corpo uma marca, Maria, Maria, mistura a dor e a alegria. Mas é preciso ter mãe, é preciso ter graça, É preciso ter sonho sempre. Quem traz na pele essa marca, Possui a estranha mania de ter fé na vida. A� Kontra A lê A lê A lê A lê A lê A lê Ei, ei, ei